A campanha de vacinação contra a gripe começa amanhã, quarta-feira. E olha, nesse ano o Ministério da Saúde resolveu antecipar o início, porque em 2018 a meta de vacinar 90% da população não foi atingida. Em passo fundo, cerca de 59 mil doses vão ser distribuídas. Sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio, médico infectologista, professor também na Faculdade de Medicina da UPF, Gilberto Barbosa. Seja muito bem-vindo, doutor, à Hora da Notícia. Por que, na sua opinião, é importante a vacinação contra a gripe? É importante a gente posicionar a gripe como um problema de epidemiologia médica destacado. A Organização Mundial da Saúde estima que em torno de 5 milhões de pessoas são acometidas por gripe no mundo. E em torno de 650 mil mortes por gripe ocorrem por ano no mundo. Isso, muito poucas outras doenças infecciosas têm um impacto tão grande assim, por exemplo, meningite, que agora a gente está falando e as pessoas têm muito medo, não chega nem perto disso para nós aqui, né? Então, é uma doença que tem... A gente tem um grande número de pessoas acometidas. Desse grande número de pessoas acometidas, lá um percentual pequeno deles vai ter complicações que podem ser graves e alguns, inclusive, com morte. Ou seja, estatisticamente falando, é muito mais fácil uma pessoa ir a óbito por conta de uma gripe do que como de uma meningite. Exatamente. Bom, houve uma antecipação no calendário de vacinação por parte do Ministério da Saúde. Por que a importância de se vacinar já nos primeiros dias? Isso é um grande ganho, que inclusive era uma demanda que a gente fazia já há muito tempo para que se antecipasse isso, né? Nós temos assim, historicamente, a gripe começa para nós aqui, os casos de gripe começam geralmente a partir de maio, nos primeiros dias de maio, né? Isso não é uma coisa assim, estanque, mas como regra, a partir de maio, os primeiros dias de maio a gente começa a ter. Então, se a gente estiver preparado, ou seja, a maioria da população estiver lá no início de maio vacinada, nós vamos estar começando com casos de forma mais importante, com o grande, a grande volume de pessoas, principalmente as pessoas que são de maior risco, protegidas, né? A gente sabe que leva em torno de duas a três semanas a partir do momento que eu vacino para ter uma imunidade adequada. Então, assim, temos que aproveitar. É muito comum a gente chegar lá no mês de junho, está no pico da gripe várias pessoas doentes, né? E as pessoas ligam lá, escuta, doutor, posso fazer a vacina agora? E ainda tem gente pensando em fazer a vacina. É, posso fazer a vacina agora? Não, essa dúvida eu não posso te responder agora. Tu tinha que ter tido lá no início, né? Porque naquele momento tu perdeu o momento de ouro para fazer. O momento de ouro é hoje, é agora. Então, as pessoas têm que aproveitar. Se deu esse grande passo de antecipar o momento, isso é muito importante. Isso aí vai ter um impacto para nós, positivo. Temos que aproveitar isso. Doutor, a vacina que o governo distribui a partir de amanhã sofreu uma atualização dos vírus, ou seja, isso não acontece necessariamente todos os anos. É, normalmente tem algum tipo de atualização. Esse ano eles atualizaram dois vírus. A vacina geralmente, a que o governo distribui, tem três vírus. Tem o H1N1, H3N2 e o vírus B. A grande maioria dos casos, como regra nos últimos anos, é por H1N1 e H3N2. Esses dois vírus são os que causam também as doenças mais graves. Esses dois vírus estão privilegiados lá. Houve mudança do H3N2 e do vírus B. Mudou o tipo de vírus que está na vacina, por quê? Se utiliza uma base de dados que é coletada mundialmente e está baseado no que aconteceu no Hemisfério Norte. Então, os últimos casos que teve lá, se aproveita, que é possivelmente o que vai acontecer aqui. Se atualiza a partir daí. Ou seja, a vacina devidamente atualizada com chance de eficácia muito alta. Com certeza. Agora, além da vacina, que outros cuidados importantes precisam ser observados em casa e também no ambiente de trabalho? Sim, a gente sempre chama atenção para essa questão nos ambientes, né? As pessoas, dentro do possível, tentar manter ventilado o ambiente, né? A outra grande medida que tem um impacto importante é a questão da higienização das mãos, da lavagem das mãos com água, sabão ou com álcool. Em 2009, ali em 2010, na verdade, logo depois que a gente teve a grande epidemia, nós tivemos um consumo de álcool, assim, estupendo, né? Dentro dos hospitais e fora dos hospitais. As pessoas usavam álcool, em qualquer local que tu ia, tinha lá um recipiente de álcool. Isso desapareceu. Eu acho que tem que voltar a isso. Lavar as mãos é uma coisa básica, né? As pessoas, às vezes, deixam de lavar as mãos para os atos fundamentais, como se alimentar, né? Mas, assim, lavar as mãos no dia a dia. Isso, se você tiver com a mão contaminada, tu elimina o vírus. É uma forma muito eficaz de você bloquear a epidemia. A outra questão, evitar esses ambientes aclomerados. Se tu tiver doente, na dúvida, né? Não vá nesses ambientes. A etiqueta da tosse, cobrir a boca quando for tossir, né? Mas, então, essas pequenas medidas, né? Manter uma boa alimentação, uma boa hidratação, né? E a vacina a partir de amanhã? E a vacina. Principalmente. Tem efeito protetor, assim, só para... A gente sabe que até 50% pode reduzir a ocorrência da gripe. Isso, em populações variadas, chega até de 20% a 50% e de morte pode reduzir em algumas populações, por exemplo, de idosos, quando ocorrem complicações, comparado quem vacina, quem não vacina, pode reduzir em até 80% a ocorrência de morte. Isso são poucas coisas preventivas que a gente consegue fazer que tem um impacto desse tamanho. Perfeito. Olha, e se você faz parte dos grupos de risco, então é importante ficar atento aos prazos. A partir dessa fala, então, do doutor, a primeira fase de vacinação acontece a partir de amanhã até o dia 19 de abril e essa primeira fase, ela é destinada para crianças de 6 meses até menores de 6 anos grávidas em qualquer período da gestação. A partir do dia 22 de abril, a vacina, então, fica disponível para os demais grupos prioritários. Você consegue fazer a vacina em passo fundo nos espaços públicos de saúde. Agora é sair vacinando, não é, doutor? Com certeza. Quem não tem direito à vacina, sugiro procurar as clínicas, né? É importante para todas, para todos. Tá certo. Muitíssimo. Obrigada pelas informações. Bom trabalho.